Mas eu dou um ajar, um ajar, um ajar, é com véia. Não é que esse dia eu desembarquei numa redoviária e já tinham as véia lá conversando, quando elas viram, caminhando, me aproximando, começaram a olhar pra mim e a falar. Eu ouvi que uma véia falou pra outra, comadre, tu sabe porquê? Que baixinho não pode ser eletricista? E a outra véia, só pra se exibir, perguntou, mas porquê, comadre? E ela respondeu, não, é que todo baixinho tem um curto no meio das pernas. Me disseram que mulher de idade é que nem enxada a véia. Perde o fio, diminui a lâmida, cria uma ferrojinha, mas o buraquinho no cabo tá sempre justo. Lá na minha cidade, em Ressinga Seca, tão dizendo que a mulher do Molita tá que nem farinha pra churrasco. Todo mundo quer meter a linguiça. E uma vez a minha mulher chegou num bar pra comprar um refrigerante e o garçom perguntou, a senhora quer um refri pet ou quer um litraço de quatro? Aí tava um cidadão tomando uma dose de cunhaque e ofereceu pra minha mulher. A senhora não aceita uma dose de cunhaque? Aí a mulher disse, não, muito obrigado, porque o cunhaque me faz mal pras pernas. Aí ele perguntou, mas por que elas incham? E a mulher disse, não, elas abrem. Uma vez eu tava caminhando, caminhando, caminhando nas margens do rio Vacacaí, lá em Ressinga Seca, na praia das Tunas. Quando eu olhei assim pra um lado, tava uma véia dentro do rio tomando banho tcheco. O banho tcheco, pra quem não sabe, é um vestidão comprido. E a véia tava sem carcinha, com água meia canela e lavando as partes de baixo. E a véia tava daquele jeito tcheco e tcheco e tcheco e tcheco e tcheco e tcheco e tcheco. E eu parei pra dar uma olhada e a véia perguntou, ué, mulher, tu nunca viu isso aqui? Eu digo, ué, dona, viu, já vi, mas não com tanta sede.